Um motorista morreu e outro teve ferimentos graves em uma ocorrência entre duas carretas na BR-116 em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção redobrada aos condutores por conta do período chuvoso. Imagens gravadas com celulares registraram socorro às vítimas. A frente de uma das carretas ficou destruída. O motorista morreu. No outro veículo, o condutor e a passageira tiveram ferimentos graves. Ambos foram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros. Foi iniciado o trabalho de desencarceramento das vítimas presas às ferragens. No acidente das quatro vítimas, três ficaram gravemente feridas e, infelizmente, um óbito foi constatado ainda no local. Os feridos foram retirados às ferragens pelo Corpo de Bombeiros de Taubim e, em seguida, foram encaminhadas pelo SAMU a hospitais da região. A PRF avalia as causas desse acidente. Uma colisão frontal no local de pista boa, bem conservada, na qual não tem uma causa ainda porque um veículo invadiu a contramão, não foi por ultrapassagem e colidiu frontalmente com outro veículo de carga. A PRF alerta os usuários sob as normas de segurança reforçada em função do período de chuva. A gente espera que os motoristas tenham um comportamento melhor em relação à chuva, reduz a velocidade, tenham mais paciência no trânsito. E, na parte da PRF, a gente especifica a fiscalização, colocando viaturas em locais de grande incidência de acidente, justamente para coibir esses maus comportamentos que podem gerar acidentes. Nas próximas horas, a Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone vai reforçar a fiscalização no trecho entre Frenocencio e a divisa de Minas com a Bahia, principalmente em função do feriado de finados no sábado, o deslocamento de pessoas entre cidades e a necessidade que os motoristas tenham atenção, principalmente em função da chuva. Em outro acidente, também na BR-116, no distrito de Mucuri, cerca de 40 quilômetros de Teoflotone, a colisão traseira entre duas carretas deixou uma vítima de lesões leves. O policial rodoviário pede aos condutores de veículos de carga mais atenção. Já que o tempo de frenagem é maior no período chuvoso, então a gente recomenda que os veículos mantenham uma distância maior em relação ao veículo à sua frente.